Esse carinhoso eu quero oferecer ao meu filho com todo carinho. Quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim foge de mim, meu coração, não sei porquê. Bate feliz quando te veem e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim foge de mim. Ai, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. E só assim então serei feliz, bem feliz, meu coração. Vem, 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 vem. Vem, 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 Ai, se tu soubesses como sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz, bem feliz Meu coração